Oi, pessoal! Passando aqui pra agradecer as mensagens de que vai dar tudo certo pra recuperar o canal. E pra avisar que, gente, eles já postaram bastante vídeos lá de coisas aleatórias, programas, jogos, essas coisas, e não folheu, tá? Quem ainda não sabe, meu canal Fala Gênio foi hackeado, e eu tô tentando desde ontem recuperar, mas ainda não consegui. E o que eu consegui apenas foi desativar o e-mail, e eu ainda não tenho acesso nem ao e-mail e nem ao canal. Então, gente, eu não consigo entender como que a pessoa chega a esse ponto. Acho que é preguiça de criar alguma coisa e se dedicar àquilo e conseguir pelo seu próprio. E eu tô sem palavras. O Eugênio Silva também foi hackeado no mesmo momento, mas esse, ainda bem que eu consegui, graças a Deus, eu consegui recuperar na hora. Mudei a senha rapidamente na hora que eles estavam tentando hackear. Só que o Fala Gênio eu não consegui, porque ele tinha sido o primeiro. Eles já tinham feito a alteração de senha, já tinham feito a verificação, mudaram o número, mudaram o e-mail de recuperação, mudaram tudo, gente, tudo. Eu praticamente, eu perdi o e-mail. Não sei se eu vou conseguir recuperar, não sei se eu vou conseguir voltar com o Fala Gênio. Mas, vamos torcer pra que dê tudo certo. Já entrei em contato com o Google, com o suporte do YouTube também, eles estão analisando pra ver se consegue. Gente, e no meio disso tudo, teve tanta novidade que já era pra mim ter postado no canal. A Maitê apresentou a Lia, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu vou fazer a matéria ainda pro canal. Seu artilégio já tem a sua substituta com data definida. Dia 31, meu pecado volta às tardes do SBT, segundo a Gui Noveleiros. E eu vou trazer essas novidades tudo pro canal, gente. Eu só tô tentando me recuperar um pouco. Já chorei pra caralho de ontem pra hoje, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu vou recuperar o Fala Gênio de novo. Ai, gente. A gente passa por tanta coisa. Cada coisa. Pensa que em trabalhar com a internet é fácil? Não é, não. Uhum.